MÚSICA Chama Alain, chame o Artizio Alain, chame o Alain De nome Alain, sobremome Piquet, amém ele, amém Alain Piquet Eita nós Eu tô pensando em te deixar Minha terra é pra ver a hora Não posso parar de pensar Tem alguém que vive longe, longe de nós dois Agora Eu tô pensando em te ver Minha mãe quero morar Só me encontraram no novo povo e tipo seu menino Que dá pra namorar com ela Além de esteja em Jaraguá Doi, Míri, Llego, Elan Apo e Santa Catarina Conta-me de queda, Viguaçu Como em mim essa menina Além de esteja em Jaraguá Joia e filha do final, lá foi Santa Catarina Oh, eu tenho que ir no sul, no outro topo E daí eu sei que é linda esta menina Cansando-me comigo, não quero me cansar Eu quero esse amor, eu quero sem namorar Cansando-me comigo, não quero me cansar Eu quero esse amor, o meu de vocês não precisar E te tentei, faz tempo que eu te deixei Eu preciso na hora dos meus perigos deixei Faz tempo que eu te deixei, faz tempo que eu te deixei Eu preciso na hora dos meus perigos deixei Marri, arrume essa cristinha que eu comprava Tenho na hora e dança quem me quer bem Marri, arrume essa cristinha que eu vou casar Para essa morena eu não vou fazer Marri, arrume essa cristinha que eu vou pra lá Tenho na hora e dança quem me quer bem Marri, arrume essa cristinha que eu vou casar